E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Mob Cycle 100. Hoje a gente vai reagir ao episódio 7 da segunda temporada, vamos ver como que vai ser. Já chega deixando o like, que seu like me ajuda demais e também se inscreve no canal pra não perder todos os próximos vídeos de Mob. Se quiser mandar um valeu demais ou vira membro, seu apoio é muito bem-vindo. Além disso, é claro, os membros recebem os vídeos antes que todo mundo, tem vários outros benefícios também, confere tudo aí. E agora, bora pro react. Ah, é até que enfim subi a escada da vida e consegui enxergar na TV. Mas caramba, tô tendo uma baita dificuldade de ficar calmo nesse camarim. É a sua vez, você está pronto? Olha, ele tá no camarim, todo chique, né? Tá legal, aqui vou eu. Alguém possuído por uma raposa? Ixi, foi muito rápido. O que é o retorno do mestre Jotor na televisão? Por que esse maluco tá ali? E agora, salvaremos os pobres e afortunados jovens que foram possuídos pelos temíveis espíritos malignos. Muito bem, vamos então apresentar os nossos muito poderosos hostiletes do dia. Primeiro, vocês já conhecem ele, o presidente do União Espiritual do Sol Nascente, o nosso querido mestre Kirin Jotor. Ele resolveu diversos problemas de muitas pessoas, ele é com certeza o melhor dos melhores. O Regan é muito brabo. Ah, arrastadora lá. O chique garoto? O que acha dele? Caraca! Que tipo de fantasma que era? O que acha, mestre Jotor? Pobre garoto amarrado desse jeito. Espero que não tenhamos que mantê-lo assim por muito tempo. Entendo que eu também sinto mesmo. E agora, senhoras e senhores, finalmente vamos testemunhar o exorcismo em público. Mas antes, os nossos patrocinadores. Quando voltarmos ao ar, o senhor vai realizar o exorcismo, está bem? Está da hora, mas o que mostrou é no sete. Vamos o Regan tentar, hein? Ninguém quer ver um velho agindo, não concorda? Vamos mostrar ao mundo por completo um paranormal da próxima geração que me sucederá assim, que tal? Mas hoje eu não devia ficar sentado na minha só fazendo comentários. Poxa, e eu aqui tentando te colocar sob os holopotes. Mas se acha que não vai conseguir, eu faço. Pode ser que eu tenha um amigo. Vira? Saquei. Espera aí. Deixa comigo. Sim, é claro que sim. O mestre Reigen vai realizar o exorcismo dessa vez. Vamos voltar e conversar. A caga dele, velho. E parece que estamos prontos para esse exorcismo público. E quem vai realizar o exorcismo dessa vez é alguém que temos grandes expectativas. E que surgiu como começo arrasador. Mestre Aratakareigen está pronto? Deixa comigo. Porque eu, Aratakareigen, aceito o trabalho. O que ele vai fazer, mano? Livrarei com o sucesso desse espírito maligno. Pode ser TV ao vivo. Mas ainda assim é um programa de televisão. É uma armação muito bem escrita por um roteirista de segunda. Se eu fizer um exorcismo aleatório, eles vão aproveitar deixa para o garoto se acalmar. E a audiência do estúdio vai bater palmas. O apresentador vai me elogiar e o programa vai acabar. Já pegou o salzinho ali, ó. Salpicadas. Caraca, mano. Olha isso. O que é que é que é que é isso? os meus golpes especiais agora tem que ser tudo no improviso agora vamos pedir para o nosso outro paranormal interceder mestre kirin jodo por favor vem cá peraí eu servi só de escada agora ele vai ficar com toda a glória é isso mesmo espera só um pouquinho só mais um pouco mudar agora no meio do processo é um pouco bom é que estamos ao vivo então meu caro rei quem fez um bom trabalho na última meia hora que ele falou isso ao vivo nossa velho o rei quem vai ser tirado como bobão agora mano meu nome é suzu o fukuda sou um ator da agência mongol muito prazer foi uma ótima atuação eu agradeço mano o que foi toda aquela bobagem de exorcismo o que ia fazer com o espírito que nem mesmo existia poderia explicar mestre rei quem eu acho que nossos espectadores também estão pensando mesmo viu será que talvez você não tenha poderes espirituais calma calma vamos dizer que assim que ele trabalha é que eu não estava fazendo tudo aquilo para tentar animar as coisas pelo programa não é mas eu posso garantir que não pedimos para ele fazer isso nossa mano ele está sendo tiradaço nossa mano não esperava isso nossa mano não esperava isso não tem como esse cara ser uma fraude será que o rei quem tem algum plano para sair dessa fria não tem como esse cara ser uma fraude será que o rei quem tem algum plano para sair dessa fria parece que estão fazendo um grupo de vítimas você quer participar mas acontece que não somos vítimas ele era mesmo uma fraude deve ser por causa do mundo que foi cliente dele que da hora mostrando todo mundo é isso mesmo é isso mesmo peraí você não está sabendo não o seu mestre está sendo detonado para valer na internet também agora eu tenho certeza que vamos conseguir mais trabalhos e se eu ficar famoso posso conseguir outras plataformas de mídia para a gente é tudo parte do plano dele putz mano pior que a visibilidade maior atrapalhou né mano o louco o louco o enganado esses desgraçados coniventes eles me usaram de bode expiador para subir a audiência por 30 minutos e droga aquele império mundito agora tenho que agir me concentrar e evitar que isso se espalhe não mas o que descobriram e 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 Então, basicamente, eu só preciso que vocês sejam minhas testemunhas para impedir que me chamem de fraude. Só precisam contar para a mídia. Hã? Ué, por que não estão sendo chatos como sempre? Cai fora daqui. Você não pode mais enganar a gente. Caraca. Você não pode estar falando sério. Realmente você deve ter achado que nós éramos presas fáceis. Não vamos cair mais nessa, ouviu? Poxa, o que ele está pensando? Devia ficar calado. Bom, acho que a única coisa que eu posso fazer agora é esperar esse problema todo passar, né? Como é que é? Eles estão na frente da minha casa. Ixi. É ele, é ele ali, o Aratacarengue. Eu sou do último. Caramba, mano. Para onde que a história vai agora? Estou muito curioso. Você precisa se explicar para a pessoa. Poderia, pelo menos, responder umas perguntas. Você está de folga hoje? As pessoas não vão gostar disso. Eles estão todos de olho em você. Uma coletiva de empresas. É só uma coletiva de imprensa. Hã? Coletiva de imprensa? Aratacarengue, o homem que supostamente enganou pessoas com fraudes paranormais, anunciou que vai fazer uma coletiva de imprensa amanhã. Ah, ele vai fazer. Não irão se suas atividades eram ilegais e se ele tem poderes sobrenaturais. Tô curtindo o episódio, mano. Tá interessante. Será que ele vai conseguir virar, mano? Dar volta por cima? Ele apareceu. O senhor Aigen está vindo. Ferrou. Não estou enxergando nada. Droga. Achei que tivesse uma chance de só discutir e tal. Até vim preparado para isso. Mas agora minha cabeça está completamente em branco. Calma. Primeiro, os repórteres têm que ter uma boa impressão de você. Eu gostaria de agradecer a todos por se reunirem aqui. Por que se reuniram aqui mesmo? É muito comum eu ficar cansado dessa porcaria toda bem na hora cá. Que atitude é essa? Está zombando de nós, vice? Que vai ter uma boa impressão de imprensa? Porque vocês estavam na frente da minha casa. Vocês praticamente me obrigaram a fazer isso aqui. Eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre os seus atos fraudulentos. Espera um pouco aí. Por atos fraudulentos, está se referindo ao meu negócio? Por acaso tem alguém aqui capaz de provar que eu não tenho poderes espirituais? Ou mesmo tem alguma vítima que prove que foi enganada? Tem muitas pessoas que relataram que foram enganadas. Ah, autoproclamadas vítimas. Por que falar isso dessa maneira? Porque não foi provado, é. Mas eu ainda posso ser autoproclamado paranormal e não ser criminoso. Se eu fosse vocês, tomaria mais cuidado com as palavras que usam. Mano, ele vai virar o bagulho ainda, hein? Pode falar. Você tem poderes espirituais? Eu não tenho nada a declarar. Por que você não quer responder? Porque você não ficaria satisfeito a não ser que eu dissesse não. Eu não posso provar que tenho poderes espirituais, já que nenhum de vocês tem. Olha só, vai mesmo tentar desconversar. Julgando pela transmissão ao vivo, parece que você é ótimo no improviso, né? Ah, acabou de falar alguma coisa? Não, não. Eu só tava tentando o microfone. Ah, olha só. Agora ele tá com essa atitude. Olha aquele ali no fundo, um Saitama da vida. É um caraca, mas não sei. É um caraca, mas não sei. É um caraca, mas não sei. Eu não. Você já vendeu sal caro ou contas pra reza? Não, nunca. Parece que informações de quando você era estudante se espalharam pela internet. Não tem relação nenhuma. E segundo sua redação de formatura, resumindo, você escreveu. Eu quero ser alguém. Por que entrou nesse negócio paranormal? Pode responder? Por que essa pergunta? O Reigen parece que tá bem falho. Não, tô de luz deixando a mídia ser sua inimiga. Maravilhoso. Ele está sem palavras. Tá todo mundo assistindo, mano. Mestre Reigen, o que aconteceu? Por que eu decidi viver como um paranormal? Não é como se fosse lucrativo e é bem problemático. Pensando bem, quando eu fazia tudo com bastante eficiência, mas não tinha nada além do sentimento de curiosidade, fiquei tão entediado com aquela vida que larguei o emprego e aluguei o escritório por puro capricho. Acabei entrando nessa parça de trabalho por causa de um anúncio besta que vi na revista. É, não foi nada sério. Nossa, mano. Tá muito legal. Pô, a animação de mob é espetacular, né, velho? Olha isso. E essa trilha que tá tocando? Com licença, eu vim porque vi a placa. É o mob. Como é que eu posso ajudar? Ué, é uma polícia. Fala, o que é que você quer aqui, hein, moleque? É que eu sou um paranormal. Hã? Tem vezes que eu não consigo controlar bem meus poderes e dá medo. Esse moleque deve estar de brincadeira comigo. Fala a verdade. Alguém mandou você vir até aqui e falar isso pra mim. Não, eu nunca conversei disso com ninguém. Quando eu vi a placa aqui na frente, pensei que você fosse como eu. Que pudesse ver espíritos, como eu consigo. É um mentiroso patológico? Não, parece uma imaginação ativa. De qualquer forma, não parece mentira. Ele tá bem perturbado. Bom, pode entrar, moleque. Vai? Tá. Caraca, mano. Eu também já tive muitos problemas quando eu era criança. Qual é a desse garoto, hein? Ele tá me olhando com esse homem cheio de esperança. Parece que a coisa é séria. Esse garoto tá no próprio mundo de fantasia. Eu vou pensar em alguma coisa pra fazer e ir logo pra casa. Escuta aqui. Só porque você tem poderes paranormais, não significa que seja menos humano. Existe gente rápida, boa nos estudos, e até gente com forte odor corporal. Poder ser só outro atributo. Você tem que aceitar isso como parte de você enquanto indivíduo e seguir a vida de maneira positiva. Porque o verdadeiro encanto é a gentileza. Vire uma boa pessoa. É só isso. Eu posso voltar aqui pra conversar com você? Caraca, mano. Não sei não. Eu tô arrepiado, velho. Mas seja como for, é melhor voltar... Ai, queimou. Ai, cuidado, garoto. Olha aquela cena lá. Espere aí. Você disse que também vê fantasmas, não é? Por acaso, garoto, consegue exorcizá-los? Tudo bem. Volta amanhã, então, no mesmo horário. É sério? Eu vou te ensinar a usar seus poderes. Naquela época... Olha, ficou tipo a Angie, mano. Da primeira temporada. Eu queria conquistar alguma coisa também. Eu só queria ser alguém especial. E no fim, esse é o resultado. Eu não mudei nada desde aquela época. Na verdade, eu só tava usando ele. O que ele vai falar, mano? Ele só tá pensando até então, né? Não mudei nada. Talvez eu... É que estivesse privando ele da juventude dele. Nossa, fui muito escroto naquela hora. Ele tentou mudar... E eu tentei prender ele ainda mais. Nossa, mano. Que da hora, velho. Tá muito profundo esse episódio, mano. Nossa, ele mandou o bagulho pro mob, mano. Eita. O que que tá acontecendo? Será que é o mob? Não, acho que não é o mob. Caraca, velho. Eu sei lá. Vocês deviam é se concentrar e encontrar a próxima pauta. Putz, mano. Quero saber quem que fez isso. Encurralado. Nossa, apareceu só agora. Ó, a Indy vai encaixar no episódio. É o mob. Pô, olha essa fotografia. Olha. 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 e a gente um cara bom a nossa mano a boa emocionei aqui em Ah, da hora, velho Nossa, eu gostei muito, mano Esse episódio foi muito da hora, velho Muito profundo, curti muito É isso aí, pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo o que vocês acharam Não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal Pra não perder todos os próximos vídeos Tamo junto e falou!